O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje que os presidentes de quatro Big Techs sejam ouvidos pela Polícia Federal. A determinação ocorreu depois de denúncias de supostas práticas abusivas do Google para se opor ao projeto da censura. Moraes estabeleceu o prazo de cinco dias para os depoimentos dos responsáveis pelo Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. A decisão também obriga as plataformas a removerem todos os anúncios, textos e informações contrários ao projeto de lei. Silvio, na prática as plataformas de tecnologia vão ter que explicar à Polícia Federal por que são contra o projeto de lei da censura. É isso, na prática, o que o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje, na tarde de hoje? É isso, Paulo. Exatamente isso. Agora, veja, eu acho que vale a pena a gente recapitular dois pontos aqui. Primeiro, você acabou de citar que os deputados acabaram votando o projeto, a urgência a esse PL 2630, o projeto da censura, sem saber o que estavam votando. Pois bem, isso nasceu lá em junho de 2020, numa daquelas sessões bizarras da pandemia, em que os senadores votavam online das suas casas, sem debate em tribuna, sem debate nas comissões, era tudo feito ali no afogadilho e naquela época, naquela época passou esse PL pelo Senado, de autoria do senador Alessandro Vieira, caiu na Câmara dos Deputados, onde acabou parado numa pilha, com mais de 50 projetos correlatos, similares. A Câmara tem mais de 50 projetos que tratam do tema fake news, desinformação, censura, tem vários, vários projetos de mordaça. Mas aí o que acontece? Num belo dia, na tarde da terça-feira da semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cruza a Praça dos Três Poderes, como se no Brasil a Praça dos Três Poderes ainda fosse respeitada, ainda se valesse da maneira como foi criada o seu propósito em 21 de abril de 1960 para abrigar os edifícios de três poderes independentes e harmônicos entre si. Isso não existe mais no Brasil há pelo menos aí uns três, quatro anos. Pois bem, ele vai até lá e leva um papel e entrega uma pasta escrita, propostas para a resolução do projeto 2630. A partir dali, isso é colocado em votação no plenário. Um texto que saiu do gabinete como relator do Partido Comunista do Brasil, sim, é exatamente isso, o deputado Orlando Silva, um suplente que só está com o mandato em vigor porque os titulares que são do PT viraram ministros e aí ele ganhou esse mandato, está lá para prestar este serviço. E rapidamente se votou pela urgência. A partir dali, muitos parlamentares tentaram entender do que se tratava isso. Foram descobrir que neste projeto tinha ali já um dos pilares de uma ditadura em construção no Brasil. E uma ditadura, essa ditadura do PT, comandada por mãos pesadas, muito mais pesadas do que os governos passados, que são mãos que partem do próprio Partido Comunista, que partem do próprio Flávio Dino, do seu assessor colocado no gabinete de segurança institucional, Ricardo Capelli, em figuras como Randolfe Rodrigues, autoritários. A partir daí, esse projeto é estudado de alguma forma e a frente evangélica se posiciona contra. A partir daí, a tal bancada da bala, porque você tem a bancada Boi, Bala e Bíblia, BBB, a bancada ruralista também, eles se colocam contra, porque são conservadores e seu eleitorado entende que não faz parte do seu modelo de pensamento um projeto como esse. E aí a resistência cresce. O que é que acontece? Quando o Arthur Lira vai pela manhã de hoje, terça-feira, ao Palácio do Planalto, se encontrar com o presidente Lula e diz não tem votos, não vai passar o projeto, a mobilização popular foi muito forte. A mobilização nas redes sociais foi muito grande. O que é que acontece a partir daí? O Flávio Dino tenta aplicar multa usando a sua secretaria do consumidor. Eu nem sabia que isso existia, porque governo executivo não tem que aplicar multa, não tem que ter papel de tribunal. Mas sim, recorreram a abuso de publicidade e por aí vai. A partir daí, Alexandre de Moraes entra em campo com esse documento que você acaba de mostrar. E diz o seguinte, mais uma vez eu vou legislar. Se há dificuldade em aprovar aquilo que eu quero, aquilo que o Supremo quer e o Supremo joga junto com o Executivo nessa pauta, na pauta da ditadura em construção, na pauta da censura, da restrição de liberdades de opinião e liberdades de expressão no Brasil, no controle, a partir daí ele atravessa a Praça dos Três Poderes, agora de uma outra forma, não fisicamente. Mas divulgue esse documento que vocês estão vendo aí dizendo o seguinte, eu vou mandar, se você e o Congresso não votar, o Supremo vai decidir. Agora também, outro ponto para finalizar, de ofício, isso já não tinha sido decidido desde que a Rosa Weber assumiu o Supremo Tribunal Federal, que não aconteceria mais, que as decisões seriam colegiadas. Mais uma vez sai uma decisão de ofício, amparada num estudo de um núcleo de uma Universidade Federal no Rio de Janeiro, que é notavelmente conhecida como um ambiente de esquerda do PSOL, e a gente sabe quem são os políticos do PSOL no Rio de Janeiro, amparado neste documento divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, ele toma essa decisão, de ofício. Está tudo errado, né? Eu acho que a divisão de poderes no Brasil já não existe mais. Paula. O Ana, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, então determinou o depoimento dos presidentes do Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo para esclarecer possível abuso de poder econômico. E um fato que chama a atenção, mas não surpreende nessa decisão de Moraes, Ana, é que ele utilizou como base dois inquéritos, o inquérito das fake news, que já está aberto há quatro anos, e o inquérito das milícias digitais, inquéritos que também foram abertos de ofício, ou seja, por conta própria, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Olha, Paula, é tão surreal, né, isso tudo que a gente está vivendo, como eu disse, a gente só vê isso em livro de história, na União Soviética, Cuba, na China, ditaduras, né, por aí, ditaduras alinhadas hoje em dia com o desgoverno brasileiro, e ver o nosso braço judiciário, que entre, né, dentre os três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, é aquele que você espera um pouco de temperança, né, não, eles terão um pouco de temperança, eles protegerão a Constituição, as coisas estão muito quentes, né, no plenário, no Congresso, eles vão olhar para a Constituição, e o grande perigo é esse, os próprios pais fundadores dos Estados Unidos, eles temiam muito se a balança pesasse exatamente com o judiciário, e aí, né, já dizia Rui Barbosa, contra a ditadura do judiciário, nada pode ser feito. É tão surreal isso que a gente está vivendo, porque ele fala nesse poderio, né, financeiro, nessas, nas milícias digitais, mas peraí, durante quantos anos, quantas décadas, a Rede Globo simplesmente conduziu a opinião pública para onde eles queriam que ela fosse conduzida, e essa histeria toda, dos poderosos, de grandes empresas da imprensa, grandes canais de televisão, com o judiciário, é porque o monopólio da verdade foi quebrado com o advento das redes sociais, das plataformas digitais, eles não possuem mais, né, as chaves dos portões da verdade e da mentira, e hoje existe o debate público, as pessoas podem dizer o que elas querem dizer sobre qualquer assunto na internet, e para aqueles que dizem a internet não é terra de ninguém, existem já regulações na internet, você não pode sair falando tudo, mas o debate não pode ser cerceado sobre assuntos e políticas que afetam diretamente as pessoas, como foi cerceado durante a pandemia, nós não, nós fomos censurados, não pudemos falar de vacinas, nós que eu digo, aqui como jornalistas, mas médicos, cientistas, não puderam discutir vacinas, lockdowns, tratamentos, depois veio a eleição presidencial no Brasil, foi proibido discutir também a lisura, a transparência, ou seja, já estamos sob um regime de exceção, né, porque um projeto de lei que afeta uma empresa de maneira positiva, uma empresa que é alinhada, ou empresas que são alinhadas com esse projeto de lei, essas empresas podem se manifestar, né, porque afeta positivamente, então elas podem se manifestar a um projeto totalitário, mas uma empresa que é afetada negativamente, essa não pode se manifestar, isso só acontece em ditaduras, Paula, simples assim. Pessoal, aproveitando que você tá aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia, hora pra nobres da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio, dor a gente não pode se acostumar, sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O hora pra nobres da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade pra fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só pra quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu hora pra nobres Vitae Gold concentrado. Comprou hora pra nobres? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação pra suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, hora pra nobres da Vitae Gold. 0800 291 2200, hora pra nobres da Vitae Gold. E aí